Agora que você já sabe que sabões e detergentes são surfactantes ou tensoativos, aquelas substâncias anfifílicas que diminuem a tensão superficial, fica uma pergunta, como é que atuam os detergentes e os sabões? Na limpeza, claro. Bora lá entender? Bom, como atuam os nossos sabões e detergentes? Vou só relembrar aqui a estrutura que nós temos, então, de um sabão ou então de um detergente, colocar de vermelho aqui, agora sim. Nós temos uma molécula que é anfifílica, uma vez que nós temos uma região polar, aliás, bastante polar, porque é iônica essa região, e uma cadeia carbônica longa, acima de 12 átomos de carbono, que é apolar, beleza? Imagine que você tem aqui uma superfície, pode ser um prato, um tecido, e esse prato, esse tecido, ele está engordurado. Então, você tem aqui uma camada de gordura. Nós sabemos que as nossas gorduras, os óleos, as gorduras, de um modo geral, elas são classificadas como sendo apolares. Então, o que começa a acontecer é, a gente vai adicionando sabão e detergente na superfície, através de uma esponja, jogando diretamente na superfície. A parte apolar, que é lipofílica, começa a interagir com os óleos, as gorduras. E imagina que isso daqui é um alfinete, ele vai espetando esse alfinete aqui, na estrutura da gordura que está na superfície desse prato, desse tecido. E a região aqui polar, as pontinhas aqui polares, elas vão ficando para fora, interagindo com as moléculas de água que a gente está aqui utilizando para fazer a lavagem. É claro que a gente não coloca apenas o sabão e detergente e deixa lá ele agindo. A gente pode fazer isso também, deixar de molho. Mas o comum é que a gente faça uma movimentação mecânica. Pode ser dentro da máquina de lavar, ou então passando a esponjinha na superfície do prato. O que começa a acontecer é, como as moléculas de água estão aqui em volta, elas estão interagindo com as partes polares aqui, elas vão começando meio que molécula de água a atrair a superfície aqui da parte polar, que está espetada na gordura. Então, ela vai, vai movimentando, movimentando. Chega uma hora que, por exemplo, essa molécula aqui é puxada pela molécula de água, vem outro surfactante e entra aqui nessa pontinha. Aí ela começa a ser puxada aqui para cima, vem outro lá e vai encaixando, vai encaixando. E ela vai desgrudando. A gordura aí vai começar a ter um contato menor com a superfície. Ela vai formando aqui, está cheia de moléculas lá do surfactante espetadas aqui da nossa gordura. E a gente continua movimentando, fazendo a movimentação mecânica lá. Chega um determinado momento, então, que a gente consegue observar que a gordura, ela descola, entre aspas, aí da superfície, né? E a gente, então, tem a superfície limpinha, desengordurada. E ele vai formando essas estruturas. Essas estruturas, acho que você já conhece o nome, né? Perceba aqui que nós temos, olha só, um monte de moléculas arranjadas com as partes apolares para dentro, as partes polares para fora interagindo com a água. Você acabou de formar a estrutura de uma micela, né? Então, como nós vimos na parte anterior, as micelas, que são essas organizações aí das moléculas, que, então, mostram parte polar para interagir com o polar, fogem das partes, com as partes apolares para dentro, né? E aí, elas são capazes, então, por conta dessa formação micelar, de limpar e desengordurar uma superfície. Então, é dessa maneira que os sabões e os detergentes, eles atuam, pela formação também das nossas micelas. Belezinho? É isso aí. Espero que você tenha entendido como é que um sabão vai limpar uma superfície. Até mais, até a próxima.